Respondendo aos inscritos que deixaram seus comentários aqui no canal. A Nana Silva, ela diz assim, o que significa tarefa removida da responsabilidade do servidor tendo em vista que se enquadra em um dos cenários do comunicado COAT SRNE? O que significa isso? Bom, significa que o seu processo estava na responsabilidade de um servidor para dar continuidade a essa análise e foi removida e foi tirada, ou foi dada para outro servidor ou foi transferida dessa unidade para outra unidade para dar aí o andamento a esse processo. Quanto ao que significa comunicado COAT SRNE? Então, o que significa COAT na realidade? COAT significa coordenação de atendimento da superintendência regional nordeste. Então, se apareceu no seu status esta mensagem, pois está havendo uma movimentação de processo nesses últimos dias e muitas pessoas estão deixando aqui este mesmo comentário. Por isso que eu coloquei como exemplo a senhora Nina Silva, certo? Mas há vários comentários deixados aqui no canal referente a esta dúvida dos segurados. Então, significa que o seu processo estava com a responsabilidade de um servidor em um determinado lote e foi aí removido, foi tirado desse servidor para outro servidor ou transferido para outra unidade com a coordenação de atendimento da superintendência regional nordeste. Então, esse processo estava aí na superintendência regional nordeste e provavelmente ou voltou para o repositório ou foi para outra unidade, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, com fé em Deus, tudo vai dar certo.